Mais de duas mil cirurgias devem ser realizadas nos próximos meses com a campanha Opera MS por meio do SUS aqui em Três Lagoas. O programa iniciou em dezembro, mas foi suspenso depois de uma onda de explosão de casos de covid no início do ano. Além disso, outras centenas de cirurgias eletivas também serão retomadas após o controle da pandemia. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre as cirurgias eletivas. Há quase um ano tem sido essa a rotina do seu Itamar, da cama pro sofá. Afastado do trabalho desde maio de 2021 por conta de uma hênia, ele sente forte dores pra andar e teve que sair da fazenda onde trabalhava como campeiro e vir pra Três Lagoas em busca de ajuda médica. Eu machuquei na fazenda, tudo, né? Aí como que o meu patrão mandou vir na cidade se cuidar, né? Aí eu vim e tô aqui até hoje correndo, correndo atrás, mas não consigo, né? Aí tô aqui na espera. Já tava limpando o barracão, aí eu senti uma fisgada no lado esquerdo, né? Aí fui no banheiro, tudo meio banheiro, olha que cara assim. Daqui a dia que esse cara foi arruinando, arruinando, aí eu fui no postinho de Arapoa, o homem que é o gênio levou eu, né? Aí o médico me examinou e falou, esse aí é um sintoma da hérnia. Mas por enquanto eu vou trabalhando normal. Aí eu fui trabalhando, eu fui arruinando, aí eu avisei pro patrão, patrão, corre atrás, esse aí é a hérnia, você tem que se cuidar. Aí eu vim na cidade, né? Foi nos postinhos, correndo atrás, né? E tô até hoje de jeito. Nas mãos do seu Itamar, a pasta, contendo todos os laudos, receitas médicas e os exames. Em 17 de janeiro deste ano, ele passou pela última consulta no Centro de Especialidade Médica, o SEM de Três Lagoas. E no dia 24, o nome dele foi inserido na central de regulação e desde então, ele aguarda pelo telefonema, informando quando será o dia da cirurgia dele. Porque aí o patrão meu fica, assim, orientando e, assim, tem que operar mais rápido por si e passar pra ele voltar pra trabalhar, né? Aí fica ruim, né? E o senhor sente dor? E muita, muita dor, dor mesmo. Vixe! E aí faz o quê? Aí eu, quando sinto muita dor, vou no postinho, eles passam o soro, o remédio, tomam os remédios certinho, né? Aí passo, eu fico tomando. Aí quando eu fico 15 dias, 20 dias, arruina de novo, vou no postinho, tomo o medicamento, aí tô vivendo desse jeito. E em casa, repouso? Repouso, fico mais sentado, mais deitado, levando, vou no banheiro, aí venho, sento, deixa eu ir, tô fazendo a rotina. A resposta que a família obteve foi essa. É, ele deu a entrada aqui pra nós no dia 24 de janeiro. Porque ele passou lá no dia 13, ele organiza a documentação e manda aqui pra central. Certo. Não é um procedimento que não está mais demorado. Antes era demorado, devido a nossa demanda, nós não temos mais essa demanda antiga. Certo. Devido esse mutirão que foi feito no hospital, o Criador, essa demanda acabou. Entendi. Tá bom? Então tá, então dá pra animar, né, de que... Sim, pra ele ficar tranquilo, pra ele ficar tranquilo, ficar com o telefone, que ele já vai estar entrando em contato com ele. Certo. E é a central que liga pro paciente. Até o mês que vem, já tá entrando em contato com ele. Ah, então tá. Então até maio, mais ou menos, vocês ligam. Sim, pra ele ficar tranquilo. Centenas de outros três lagoenses estão na mesma situação que o seu Itamar. As chamadas cirurgias eletivas estão gradativamente sendo retomadas desde dezembro, conforme explica a secretária de saúde, Helene Fúrio. Nós temos várias situações. Nós temos pessoas que estão aguardando desde 2019, como pessoas que estão aguardando cirurgias de otorrino, mas nós temos pessoas também que estão aguardando, porque durante a pandemia nós ficamos muitos meses sem realizar cirurgia nenhuma, nem aquelas cirurgias de rotina. Então nós temos várias situações aí em relação a essas cirurgias. O município de Três Lagoas tem até outubro deste ano pra zerar a fila de pacientes agendados em alguma dessas cirurgias eletivas. Mas tem um detalhe, se todos os procedimentos forem realizados antes deste prazo, aí é possível convocar outros pacientes que aguardam por uma data. Olha, nós pretendemos zerar essa fila, realizar todas essas cirurgias até outubro, só que esse prazo pode ser prorrogado, assim como essa quantidade também de cirurgias previstas pelo OPERA também pode ser aumentado. Se por um lado existe uma parcela da população à espera da cirurgia, na outra ponta dessa história, há os pacientes que são agendados e que não comparecem à cirurgia no dia e hora marcados. Por exemplo, esse último final de semana, nós agendamos 50 cirurgias e realizamos apenas 27 cirurgias. Então, dessas 50 pessoas que estavam agendadas com o centro cirúrgico reservado pra elas, com seus exames operatórios, né, todos realizados, com o médico aguardando, muitas não foram fazer a cirurgia. De 50, apenas 27. Isso atrasa a celeridade do programa? Com certeza, atrase muito, porque são 23 cirurgias, 23 pessoas que a gente poderia ter feito, né, são 23 pessoas que acabaram ficando aí pra esse final da fila, sendo que a gente tem ainda um número considerável de pessoas pra realizar a cirurgia. De acordo com a secretária de saúde, por semana são realizadas, em média, 50 cirurgias eletivas, gratuitamente, por meio do programa Opera MS. A central de regulação disponibiliza um WhatsApp de tira-dúvidas. O morador pode ligar no 99261-9169.